Aqui vai bater o escanteio, sempre ele aqui na esquerda, ele na esquerda bateu o jogo na área Vai tentar ligar um contra-ataque o time do Palmeiras O lançamento é pra Dudu, se ele botar na frente o lance é bom, não tem ninguém pelo meio Ele tem que esperar, segurou, fez o toque, olha a chance, olha o gol, olha o gol Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbu no chão I gotta tell my bestie, someone call my bestie Think I found my bestie, we gonna make a check leave You know that I'm smoking dope, I'll be hot till next week Know I had to let her go, cause she can't arrest me Le porco, le porco, le porco Le porco, le porco, le porco Le porco, le porco, le porco Eu sou palmeiras com muito amor Le porco, le porco, le porco Le porco, le porco, le porco O le porco, le porco, le porco Eu sou palmeiras Com, 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 com amor